Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Pedro Grande. Essa aqui é a biografia dele, escrita pelo Robert K. Massey. Esse livro aqui, gente, ele é fácil de encontrar ainda nas livrarias e tal. O preço dele é bem salgado, mas fiquem de olho em promoções aí nas livrarias online, porque ele vale muito a pena. Esse livro aqui foi editado, então, pela editora Manoli, pelo selo Amarilles, que é um selo bem bacana. Eles têm aí umas biografias do Napoleão e outras coisas do tipo. E esse aqui, então, foi o primeiro livro que eu escolhi para dar início às minhas leituras sobre os Romanov. Pedro Grande, na verdade, foi o terceiro Romanov. O primeiro foi o avô dele, chamado Mikhail. O segundo foi o pai dele, chamado Aleixo. E aí temos, então, o Grande Pedro. Esse livro aqui começa, gente, olha só, o primeiro capítulo, a primeira parte desse livro se chama Moscovia Antiga. Olha que delícia. E, assim, como todo discípulo de Dickens, ele vai começar, então, esse livro contando para a gente como era essa Moscovia Antiga. Então, ele vai descrever todo o ambiente, a economia do lugar, como as pessoas viviam, como as pessoas se vestiam. E é maravilhoso. E logo no comecinho do livro, o autor vai responder uma pergunta que me levou a querer saber mais sobre os Romanov. Eu estava lendo Guerra e Paz e eu fiquei, não vou dizer chocada, mas eu fiquei surpresa com a forma como as pessoas lidavam com seus soberanos. Então, assim, o soberano passava a cavalo e as pessoas choravam, se jogavam no chão desesperadas. Enfim, era um amor, assim, sem tamanho pelo soberano. E é que o autor vai dizer o seguinte. Então, é isso, minha gente. Desde pequenos, os russos aprendem, então, que o soberano é a personificação divina na Terra, né? Então, o autor começa esse livro contando rapidamente para a gente sobre Mikhail. A impressão que me deu lendo esse livro é que Mikhail não fez lá muita coisa pela Rússia. Mas, na seguida, ele vai dedicar cerca de 100 páginas desse livro a Aleixo, que é o pai de Pedro Grande. Aí, a gente já percebe um homem que vai dar início a várias coisas que Pedro Grande vai continuar. E, assim, Aleixo teve dois casamentos, na verdade. Pedro é filho do segundo casamento. Então, no primeiro casamento tem ali seu primogênito, um rapazinho chamado Ivan, que é, assim, um rapaz muito fraco, saúde debilitada, aquela coisa toda. Ele tem também uma filha muito inteligente, erudita, chamada Sofia. Sofia, por meios estranhos, acaba se tornando Kizarina num dado momento. E ela é considerada uma grande Kizarina na Rússia. Ela foi importante para o desenvolvimento russo. Mas, aí que tá, num dado momento eles até coroam o Ivan como Kizar. Só que, olha que interessante, junto com ele é coroado Kizar também Pedro, com 10 anos de idade. Filho do segundo casamento, olha só. Então, o pessoal da Rússia era meio que dividido, né? Alguns eram a favor de Ivan, outros eram a favor de Pedro. E, enquanto a gente tinha Ivan ali, todo doentinho, etc., a gente tinha a própria saúde em pessoa ali, né? Na figura do Pedro, que sempre foi muito alto, muito robusto. Ele não era o cara mais inteligente da face da Terra. Ele não era muito dado a estudos, mas ele era muito perspicaz. E, aí, tudo ia bem, tudo ia em harmonia, né? Os dois irmãos ali, governando, entre aspas, né? Porque uma era criança, o outro era um adolescente. Até o momento em que a irmã mais velha, a Sofia, resolve fazer um golpe, junto com os Estreltzi. Os Estreltzi, eles eram os mosqueteiros. Então, é mais ou menos como era, sei lá, a polícia militar ali da época, entendeu? Então, ela se junta com os Estreltzi e toma o poder. Nisso, o Pedro e a família são exilados, a família, né? O que sobra da família são exilados. Os Estreltzi entram no Kremlin e matam o geral ali, pessoas que eram a favor de Pedro, etc. Alguns familiares dele morrem nessa noite também, enfim. Ele, inclusive, vai ficar traumatizado com o Kremlin. Uma das primeiras coisas que ele faz quando ele volta ao poder, né? Porque, enfim... Muita gente que era a favor de Pedro acabou sobrevivendo também. Quando ele é novamente aceito como czar da Rússia, uma das primeiras coisas que ele faz é criar São Petersburgo. E é muito engraçado aqui no livro a forma como o autor vai contar pra gente que, assim... Aquela cidade meio que foi criada em cima de um pântano. E Pedro viveu ali no final do século XVII, começo do século XVIII. Então, imagina a dificuldade que era pra construir uma cidade num terreno pantanoso. Mas ele queria uma cidade perto do mar, enfim. Onde pudessem fazer um porto. Uma das coisas que Pedro vai fazer é fortalecer a navegação na Rússia. Que é uma coisa que estava meio, né... relegada, digamos assim. Ele não era um erudito, ele não era um grande estudante, nem nada do tipo. Mas ele era muito prático. Então, ele acabou sendo um dos governantes mais restacionais da Rússia. E uma das coisas mais bacanas que ele fazia, assim... No primeiro momento em que ele pôde fazer viagens pela Europa, ele agarrou essas oportunidades e ele foi a países como, por exemplo, a Holanda. Que já tinha, né... uma navegação, né... uma marinha super bem desenvolvida. Então, ele vai até lá para aprender a construir navios e coisas do tipo. Então, uma coisa interessante sobre Pedro é que ele gostava de fazer essas viagens incógnito. E isso era muito difícil porque Pedro, além dele ser muito robusto, muito saudável, etc... Ele era muito alto. E outra coisa que destacava os russos também nessas viagens é que eles eram considerados pelo restante da Europa como um povo atrasado, um povo meio caipira. E ele era uma figura desengonçada, não sabia falar as línguas, mas falava de qualquer jeito, se comunicava ali como dava, enfim... Ele foi fazendo amigos pela Europa, mas fez inimigos também. O grande arqui-inimigo, né, de Campos da Cinti, Pedro Grande, foi o Carlos da Suécia. Sempre envolvidos em guerra a vida inteira, tanto é que no fim da vida, né, quando o Carlos morre, Pedro fica muito sentido, enfim... Ele admirava, né, o seu rival, de certa forma. Mas tá, nessas andanças dele pela Europa, outra coisa que ele faz também é aprender novos costumes, etc... Então, ele quer meio que modernizar a Rússia. E aí, com ele, a gente passa a ter um processo de europeização, digamos assim, da Rússia. É uma coisa que os tradicionalistas não vão gostar no primeiro momento, mas, enfim, era uma coisa que precisava ser feita. Só que a forma como ele faz isso é muito estranha. Porque, assim, primeiro ele vai impor alguns costumes. Então, era costume do povo russo, principalmente o pessoal mais pobre e tal, usarem umas roupas de baixo, que era considerado ultrapassado pelo restante da Europa. Então, a forma como ele vai fazer com que as pessoas parem com o costume de utilizar essas roupas de baixo, é fazer, assim, uns decretos, entendeu? É lançar umas leis. Então, quem insistia em usar essas roupas tinha que pagar uma multa. Outra coisa que gerava multas também era o fato dos homens insistirem em usar barba. Então, assim, Pedro foi o primeiro grande governante a ser pintado, né, sem barba. Olha só, ele tem um bigodinho ali, mas barba não tem. E barba sempre foi um símbolo, assim, de, sei lá, umbridade, honestidade entre os homens. Então, foi muito difícil cortar esse costume ali do povo. Inclusive, uma coisa engraçada que ele fazia nessa época, assim, quando ele dava as festas lá no palácio dele, ele recebia as pessoas com a navalha e o sabão na mão. Então, quem entrasse de barba, ele mesmo fazia a barba da pessoa. Enfim, achei engraçado esse negócio de você pagar uma multa porque quer usar barba. Mas é isso, e ele trabalhava muito com a questão da meritocracia. Então, ele não aceitava que as pessoas trabalhassem pra ele ou entrassem pro seu exército, simplesmente porque era filho de fulano. Ele ia conhecendo as pessoas pelas ruas. Se as pessoas demonstrassem ter valores ou saberem, terem determinada habilidade, ele já contratava aquela pessoa. E nisso, uma coisa interessante sobre ele também é que a segunda esposa dele era uma camponesa. Então, a primeira esposa, ele se casa, né, por obrigação, digamos assim. Não dá muito certo, ele odeia essa primeira esposa dele. O primeiro filho, né, o primogênito que veio desse casamento é, assim, um carinha que não serve pra nada. Num dado momento, esse menino foge porque não quer assumir determinadas responsabilidades, enfim. Mas ele se casa com essa Catarina, né, que não é a Catarina Grande, que vai ser num dado momento coroada como Kizarina também, junto com Pedro, e que é uma mulher, assim, muito inteligente, muito esperta, e é uma mulher sagaz, eu diria. Ela chega aí a campos de batalha também. E ela é a mãe das filhas de Pedro, dentre elas a Isabel ou Elizabeth, depende, né, do livro que você estiver lendo. Neste livro ela é chamada de Isabel, no livro de Catarina Grande ela é chamada de Elizabeth. Mas enfim, é a mesma pessoa. Vai se tornar uma grande Kizarina também depois de Pedro. Então é isso, o autor, além de contar pra gente detalhadamente, né, olha só o tamanho deste livro sobre a vida de Pedro Grande, ele vai mostrar pra gente também todo um panorama do que estava acontecendo na Europa no final do século XVII e começo do XVIII. Aliás, não só na Europa, né, nesse período a gente já tinha América descoberta há bastante tempo, então ele vai fazer o que a gente pode chamar de digressão aqui em alguns momentos. Ele vai contar sobre detalhes dos costumes russos ali daquela época, então, por exemplo, tem um capítulo em que ele vai falar sobre as formas de tortura que eram usadas ali pelo pessoal do Pedro. E aí ele vai falar como era a tortura feita no Império Otomano, na França e na América também. Ele vai contar pra gente sobre o processo em Salém, o que aquelas moças passaram, etc. Bem interessante. E uma das coisas que eu achei mais interessantes aqui é quando ele vai falar das armas que eram usadas nas guerras. Então ele vai falar que no primeiro momento, né, nesse momento aqui, Pedro Grande, as pessoas lutavam com lanças. Mas aí ele fala pra gente sobre a dificuldade que é você lutar com uma lança. Porque, assim, pra que a lança dê certo, pra que você mate o seu inimigo com a lança, o seu inimigo tem que estar numa posição muito específica. Então não é de qualquer jeito que você vai conseguir empalar uma pessoa. E aí ele vai falar do grande advento, né, da baioneta, que é aquela arma de fogo com uma lancinha, né, na ponta. Só que ele vai dizer também que ao mesmo tempo que foi uma inovação, a baioneta requeria 22 movimentos. Então você tinha que pegar a baioneta, colocar a pólvora, pegar a caixinha de fósforo, riscar o fósforo, jogar lá dentro, apontar. E nisso, o seu inimigo já tá chegando, certo? Por isso que tinha a lança na ponta. Se não desse tempo de atirar, você tinha que usar aquela lança de qualquer jeito. E tem que lembrar que essas armas antigas só tinham um tiro. Maravilha, minha gente. Bom, então é isso. Além dessas digressões que eu acho sempre muito interessantes, a gente vai ler também sobre os grandes soberanos, que eram os contemporâneos de Pedro Grande. Então o autor vai passar bastante tempo aqui contando pra gente sobre o rei Sol, né, como é conhecido, Luís XIV da França, que é um rei, assim, um reinado que muito me interessa também. Há pouco tempo eu li aí toda uma coleção chamada Angélica, que se passava também na corte, né, do rei Sol, enfim. Acho bem interessante. Então é isso. Quando ele vai falar sobre Carlos, que era o arqui-inimigo de Pedro, também ele vai contar muita coisa pra gente sobre Carlos. É uma figura fascinante também. Dentre outros, né, ele vai contar como é que andava ali a realeza na Inglaterra, em outros países também. E, enfim, gente, é um livro interessantíssimo. É uma leitura, assim, que... Enfim, pra quem gosta, tanto quanto eu, de romances históricos, a impressão que dá quando a gente tá lendo essa biografia é que a gente tá lendo um grande romance histórico também. Porque o autor vai basear seu livro também em documentos, né. Ele é um historiador americano, né, o K. Massey. Então ele vai colocar trechos de cartas, ele vai colocar documentos também. Então é tudo baseado em cartas, documentos. E ele faz uma coisa bastante interessante, que é recriar essas cenas, colocando diálogos, etc. Mas tudo baseado nesses documentos, né. Tudo baseado na pesquisa dele. Tem um blurbzinho aqui na capa, né, do New York Times, que é bem o que eu acho mesmo sobre esse livro. Ó, cativante. Tão fascinante quanto uma ficção e mais encantador que a maioria delas. Então é isso, minha gente. Fica a dica forte aí pra vocês. Não se assustem quanto a mãe do livro. Eu comecei a ler esse livro em novembro, terminei agora, né, no finalzinho de fevereiro. Foi uma leitura excelente, enfim, recomendo demais. Não só pra você aí que é interessado na dinastia dos Romanov, mas enfim. História da Rússia em geral, seja lá o que for, gente. Espetacular. O próximo livro que eu pretendo ler pra essas minhas leituras sobre os Romanov será então a biografia da Catarina Grande, escrita pelo mesmo autor também, o Robert K. Massey. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais! Tchau. Tchau.